Seja bem-vindo a segunda parte do projeto criando um site completo em WordPress, se você chegou agora, aproveita e dá uma olhada no primeiro vídeo que eu mostro como configurar a hospedagem, contratação do domínio e a instalação do WordPress e criação de e-mail, tudo isso na hospedagem da Napoleon. Eu estou utilizando o plano Start de R$ 29,90, mas ele tem a opção de teste de 7 dias grátis quando você fizer login e acessar o seu painel da Napoleon. Vamos continuar aqui a segunda parte. A segunda parte é referente a tema e plugins para usar no blog WordPress. O tema que eu vou utilizar é esse aqui, OceanWP. Eu recomendo que você utilize o mesmo tema e os mesmos plugins para que você consiga acompanhar melhor esse projeto, mais específico na parte de personalização do tema. Então vamos lá. Vou no meu WordPress, pesquisar este tema. fazer a instalação do tema e ativar. Pronto, eu já tenho o tema aqui instalado. Agora eu vou deletar aqui os outros para não ficar ocupando espaço. E assim eu fico somente com o tema que eu vou precisar. Esse tema ele é compatível com loja virtual e também com o Elementor. Ele é um tema simples de utilizar, muito completo, mesmo sendo na versão grátis. Então eu recomendo muito que você utilize esse tema, o OceanWP. Agora vamos para a instalação dos plugins. Eu já tenho aqui alguns nomes de plugins que eu vou utilizar nesse projeto. Ao instalar o WordPress é possível que ele venha alguns plugins já instalados. Eu vou excluir o que eu não vou utilizar. E agora pesquisar o nome do que eu vou utilizar e instalar. O primeiro plugin é referente a backup no próprio WordPress que também é muito útil para fazer migração. O segundo plugin é o plugin do Elementor que vamos utilizar para construir as páginas estáticas do site. Eu vou utilizar o Elementor. Eu vou utilizar o Elementor na versão grátis. Se você tiver o Pro, pode utilizar ele. Mas o grátis será o suficiente para esse projeto. Pronto, eu já tenho aqui o Elementor ativado. Vamos para o próximo, eles parem. Isso aqui é uma extensão do Elementor, um plugin para adicionar mais módulos. Isso aqui é exatamente o que vamos utilizar para a construção do nosso blog. A parte visual que deixa mais bonito. Selecionando categorias, selecionando últimos posts, algo que vai deixar bem bonito o seu blog. Vamos voltar lá para o plugin. Post SMTP. Isso aqui é para poder fazer envio de e-mail. Alguns plugins vão ter que ser configurados depois. Por enquanto, eu só vou instalar. Esse daqui, o post SMTP. Esse desenho azul. Volta lá para os plugins. Vamos para o próximo. Table of Contents. Isso aqui é muito bom na parte do blog. E são as âncoras. Esse daqui, o desenho da âncora do Michel. Vou instalar. Agora, vamos para o próximo. Yoast SEO. Isso aqui vai ser muito importante. A maioria desse plugin vão precisar de uma configuração depois. Por enquanto, é só a parte de instalação. Pode parecer que são muitos plugins, mas eles são muito necessários para este blog. Light Speed Cache. Todo site, ele precisa de ter um cache para tornar o carregamento mais rápido. Eu vou utilizar esse por ser grátis. Login Limite. Esse plugin, ele vai ser muito importante para limitar a quantidade de tentativas de login no painel administrativo. Se alguém tentar mais de três vezes, ele vai bloquear o IP da pessoa ou o acesso ao site temporariamente, até passar um certo tempo para tentar novamente. Isso ajuda muito na segurança do site. Ele vai mandar uma mensagem. Vou colocar aqui não. Continuar. Não, obrigado. Vou vir nas configurações e desativar aqui, porque eu não quero que fique chegando aviso para mim. E salvar. Voltando em plugins. Este daqui será o plugin de comentários, para deixar o formulário de comentários mais bonito e mais moderno. Ele também precisa de uma configuração depois. O último plugin será o logo slider. Com esse plugin de logo slider, eu vou fazer um carrossel de imagens que permite eu colocar a imagem, título e também link. E ao apertar na imagem, eu posso colocar um link que vai redirecionar para algum lugar. Ele é muito útil para você que vai revender alguma coisa ou vai indicar algo. E pronto, eu já tenho todos os plugins instalados. Agora, eu vou vir aqui na opção de Post SMTP, Dashboard. Eu vou fazer um teste se ele já está funcionando sem autenticação. Então, existem hospedagem que permite e outras não permite utilizar sem autenticação. Vamos ver. Essa hospedagem aqui não permite. Então, eu vou ter que autenticar o formulário de e-mail. Então, eu vou vir aqui em Start Wizard. Eu vou colocar aqui o nome. O e-mail que eu vou usar na autenticação. E avançar. Vamos avançar novamente. Agora, eu tenho que escolher aqui uma opção. Deixa eu ver onde que ele está. Essa daqui. SMTP. Avançar. E avançar. E avançar. Finalizar. Agora, eu vou fazer o teste se ele conseguiu fazer a autenticação. E pronto. Autenticou. Esse processo de autenticação pode ser diferente para você se você estiver usando outra hospedagem. No caso, eu estou utilizando o WordPress dentro da hospedagem da Napoleon. Então, eu não precisei de colocar a senha do meu e-mail e nem colocar um identificador de post ou de SMTP. Eu só fui seguindo os passos e o plugin identificou e fez a maior parte para mim. Ele falou que foi um sucesso. Ou seja, o formulário de e-mail, o sistema de e-mail do site WordPress vai funcionar normalmente. Agora, vamos para o próximo plugin. Esse daqui do... Este plugin aqui, que é o da discussão, que é o do comentários do post. Ele até está pedindo aqui para eu fazer a instalação. Vamos lá. Aqui, eu vou escolher o estilo. Se ele vai ser branco ou vai ser dark. Eu prefiro branco porque o meu site é branco. E ele tem três opções de layout. Esse daqui, que é simples. O segundo, que tem uma linha aqui entre os subcomentários. E um estilo um pouquinho diferente no terceiro. O terceiro, ele é bem mais bonito. Repara que tem umas linhas aqui. Tem uma caixa. Ele é bem mais agradável. Então, eu vou marcar aqui que é o terceiro e avançar. Eu vou desabilitar esse botão porque ele não é necessário. Aqui, eu vou deixar exatamente como está e finalizar. Existem muito mais configurações nesse plugin. Só que eu não vou mostrar agora. Se você quiser saber mais sobre as configurações de todos esse ou a maioria, o link vai estar aqui na descrição. E essa foi a segunda parte do projeto de criando um blog completo em Wordpress. No próximo vídeo, eu vou falar sobre criação de categoria, páginas, menus e os widgets. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.